Agora eu vou mostrar para você como que você obtém o seu aplicativo para a Google Class. Um ponto muito importante é que o aplicativo do Google Class é utilizado apenas pelos cursos presenciais. Se você é do curso EAD, clique no card aqui em cima para ver a sua plataforma. Então, o primeiro ponto é acessar a sua loja virtual no seu dispositivo móvel, que é a Apple Store para sistemas iOS e a Google Play para sistemas Android. Ao abrir a sua loja, clique em pesquisar e procure pelo termo Google Class. Clique em obter ou baixar o aplicativo e depois clique em abrir. O Google solicitará a sua conta de e-mail para a Google Class. Muito importante, insira aqui a sua conta de e-mail de aluno da FECAF. O Google solicitará a sua permissão para enviar notificações. Ative essas notificações, pois elas são muito importantes. Após isso, será carregada no seu celular as suas salas de aula. Cada disciplina do semestre, há uma sala específica. Ao entrar na sua sala, você tem um mural geral de comunicados, onde o professor poderá postar avisos, materiais para pesquisas e complementos de estudos. No item Atividades, o professor pode disponibilizar alguns exercícios e atividades para você realizar. E no botão Pessoas, você consegue ver quem é o seu professor e também todos os seus amigos de sala. E para a sua melhor organização, você pode usar a agenda do Google e criar alertas próprios de acordo com a necessidade que você tem. E para a sua boa giờ, você pode usar a agenda de melhora,